Estamos de volta aqui com Shadow Games, estou aqui já atrás do trailer, só o veitão, olhadinha rápido no meu inventário, eu tirei a chave do corvo e tirei a manivela, a porta lá que eu estava em dúvida se era serpente ou se era corvo era serpente, e agora a gente vai em direção a mamãe lá, matar ela, matar ela e pegar o lampião, além de suco para malhar o bico, e agora para cima ou para baixo, ou por baixo, a gente saiu desse buraco né, Caramba, vou por baixo, vai essa bosta, pera aí, não tem como ver nada isso, estou trancado, vamos por cima então, A porta de um tesouro, uma privada, um cigarro do lado, Não pode ser, não é não, vou se parar aqui em si um pouquinho, não tem um organized, vamos forçando tudo, vamos ver qual é a das luzas, Esse aqui a gente tira o fluido químico dele e transforme em outra coisa, entendeu? Parece ser lá de muita utilidade esse aqui não, não é? Pra saber... A gente nunca sabe das coisas... Bem... Tem certo, com certeza... Perfeito bot. Tem bot já toda uma de... Eu vou deletar essa poça aqui. Eu acho que eu não vou precisar disso. Eu acho que eu também não vou precisar. Deixa ele guardar os 3 lá dentro. Esses são os baús. Melhor prevenido de ter que remediar. Vou matar esses 3. Aranhas e tudo. Eu vou pegar esses cartuchos aqui. Eu vou voltar lá e pegar por aí. E é isso aí. Eu preciso de uma 12 daqui a pouco. Não sei. Deixa eu ficar do outro lado. Vamos subir. Car juice. O que? Olha lá. Falar da folha pra cantar, que é seu folha mesmo. Falar da folha pra cantar, que é seu folha mesmo. E aí, vamos lá. Boa, Evie vai ser heartbroken Settle down, settle down Não deixe de ser, deixe e visite Eu não vou te esquecer de todo Não deixe de ser, deixe de ser O que é isso? 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 A saída daquela porta fechada, acho. Eu vou por baixo mesmo, que eu acho que vai ser mais rápido, não, pera. Vou salvar primeiro, antes de descer. Vamos ver aqui. Eu não vou usar isso, não vou usar isso nem tão cedo. É um cara que gosta de colonizar munição, porque nunca se sabe. Trazer a escopeta de volta, o cargo de escopeta também. E galera, vamos seguir lá para colocar o lampião. Chegando lá, eu corto e termino essa gameplay. Então pessoal, vamos finalizar. Quem puder curtir aí, se inscrever na página. Não se esqueça de apertar o sininho aí para vocês receber o alerta quando tiver mais vídeo. Quem puder fazer uma doação também tem um link aí embaixo, curtir a página do Facebook. Quem quiser me adicionar lá na Xbox Live, aí você me adiciona lá e manda mensagenzinha. Que tipo, sou inscrito no canal e que eu já adiciono. Valeu galera. E tamo junto. Vamos fechar essa gameplay aqui. E aí Eu porto tudo tudo. E aí E aí E aí